O que você jogou contra o quarto colocado no ranking nacional, o candidato ao título, que é o Atlético, e você fez um puta jogo. Na partida seguinte, você jogou contra um time mediano e não fez um grande jogo assim. Esse retrospecto recente te autoriza, em termos de formação, a usar o time anterior, o time recente, e eu vou fazer uma mescla disso. Na verdade, nós fizemos um ótimo jogo contra o Atlético lá, uma dimensão totalmente diferente. Nós tivemos um desgaste muito grande, a maratona de jogos, viagens, e para o jogo contra o Cascavel, as trocas foram por conta disso, do desgaste dos atletas. É muito fácil falar que colocou a formação errada, tinha que entrar com o mesmo time, mas existe o desgaste do atleta, existe uma programação física com os atletas, porque é um campeonato que são de 11 rodadas e eu preciso ter todo mundo inteiro. Nesse meio tem Copa do Brasil e logo depois tem Série D. Então não adianta a gente entrar com o mesmo time sempre e não se preocupar com essa questão, porque aí depois me vem uma lesão, tem alguma coisa mais séria com o atleta, e aí a gente acaba, em vez de perder ele por um jogo, a gente perde por dois ou três jogos, ou até mais, dependendo da situação. Mas o Cascavel também dificultou demais a nossa vida, fez um bom jogo, eles estavam numa situação complicada na tabela, e eles vieram aqui e conseguiram neutralizar a gente. Não fizemos um bom jogo, concordo plenamente, mas a questão das trocas, que com um jeito delicado que você me perguntou, é referente a isso. É isso, pessoal, obrigado. Beleza? Jorge, sabemos agora que o Operário é um adversário difícil, por mais que o Operário venha de uma derrota adiante do Curitiba. Quero saber de você o seguinte, o que pode se esperar do Marília Futebol Clube de diferente na quinta-feira adiante do Operário? A diferença é que nós temos um dia a mais de descanso, um dia a mais de preparação também, e nós vamos continuar nos entregando da mesma forma que a gente se entregou em todos os jogos, com muita disposição, com muita garra, sempre buscando o resultado, a dificuldade lá vai ser muito grande, nós sabemos disso, é um time que pode não estar tão bem na tabela, mas é um time que sabe jogar dentro de casa e é muito forte na casa deles, eles fazem prevalecer o mando de campo, e nós temos que ir lá, respeitando o adversário, até porque eles são favoritos lá, mas nós temos que ir em busca de um bom resultado. E sobre a Copa do Brasil, tem algum adversário preferido, ou prefere esperar o sorteio sair? Vamos esperar o sorteio, porque qualquer adversário que sair será um adversário forte. Jorge, eu queria que você comentasse sobre esse regulamento da Copa do Brasil. No ano passado, nós pegamos times que estavam menos ranqueados, e agora o Maringá sobe de patamar, enfrentando grandes equipes. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse regulamento e o que isso significa para o Maringá. Para o Maringá, isso significa muita coisa, tem um lado bom e um lado ruim. O bom é que é mérito nosso, se nós estávamos em 156, se eu não me engano, 185, e passamos para 89, nós subimos de ranque, é mérito nosso, por tudo que nós fizemos no ano passado, na Copa do Brasil, na Série D. É importante para o clube subir a prateleira, e nesse momento nós subimos a prateleira. É lógico que nós vamos enfrentar adversários de Série A, Série B, já neste momento, que não aconteceu no ano passado, mas faz parte da evolução da equipe, faz parte da evolução do clube. Então, acho que isso é importante, sim, você subir de patamar, independente do que você vai enfrentar lá na frente. E dando sequência, você tem muitos jogadores que estiveram nos jogos do ano passado, né? Isso também faz diferença nessa fase da Copa do Brasil? Não só na Copa do Brasil, como no estadual. A permanência de 70% do elenco facilita muito a nossa vida, na questão técnica, tática, de grupo, isso facilita muito. Então, já tendo jogadores com mais experiência de Copa do Brasil, ajuda também, e eu acredito que vai fazer diferença para nós. Caxílio, foi questionado a você na coletiva de sábado, sobre há quanto tempo o Maringá não jogava um jogo na parte da tarde. O Maringá voltou, então, depois de muito tempo, a jogar na parte da tarde. Qual a diferença para o treinador em preparar uma equipe para jogar de noite, também para jogar tarde, como foi para o Castanel? A preparação é a mesma, o que muda é o clima. Estava muito quente, fazia tempo que nós não jogávamos, os jogadores acostumam a jogar em casa à noite, só que é uma coisa que foi de força maior, não dependia do Maringá, e sim do regulamento, e nós tivemos que acatar. Teve até jogos 11 horas da manhã, que nós não participamos, mas teve. Se eu não me engano, do PSTC, não, do Andraus, 11 horas da manhã, então, é uma coisa que é de regulamento, não dá para a gente reclamar. Nós reclamamos porque nós somos chatos, né, e a gente sempre vê o nosso lado, mas estava sol para todo mundo, para os dois times, os dois times também estavam com muita dificuldade quanto ao calor. E jogar no Willi Davis à noite com o nosso torcedor é muito melhor para nós. Castilho, contra o Operário, o Operário não começou bem este ano, né, no campeonato. Quem sabe esse jogo contra o Maringá, para ele, seja a hora de virar a chavinha, de ir para cima, de vencer. Dá para tirar proveito disso? Dá para tirar proveito. Nós estudamos bem o adversário, vimos algumas situações interessantes para a gente abordar, tanto na parte que nós precisamos tomar cuidado, quanto na fragilidade do adversário. Nós vamos para cima deles dessa forma, né, usando a estratégia, buscar primeiro fazer um bom jogo, equilibrar, cuidar dos primeiros 15 a 20 minutos, que são importantes, que é um time que, querendo ou não, vem pressionado, por conta de resultado, né, e eu sei o quanto a torcida lá cobra, a gente acompanha, e todas as vezes que a gente vai lá é assim, a gente pode tirar proveito disso sim, só que é um jogo muito perigoso. Castilho, eu não sei se você entende dessa forma. Um empate na capital, um sabor de derrota. O Maringá jogou muito mais. Aí o jogo do Cascavel, um empate, já com gosto de vitória, para a circunstância da partida. Eu costumo falar que cada jogo é uma história e o futebol não é ciência exata. Aí vem o jogo do operário. Qual a história que você pretende contar no final da partida contra o Fantasma lá em Ponta Grossa? Seria legal se eu tivesse como prever, né? Lógico que eu vou sempre querer contar a história da vitória, de superação, de jogar um jogo difícil e ganhar na casa do adversário. É lógico que essa é a história que nós vamos querer contar sempre, né? É jogo a jogo, passou, fizemos um jogo regular, né? No início até falei ruim, mas nós fizemos um jogo regular contra o Cascavel. É um jogo muito bom contra o Atlético. Mas cada jogo é um jogo, cada história é uma história. E nós estamos indo lá para buscar um resultado positivo. Posso mais uma? Pode. Você, contra o Atlético, essa questão de três zagueiros, eu não vejo assim, é para ser defensivo. Porque quando você usa três zagueiros, você espera outras peças que atuam na engenharia ofensiva do seu time. Contra o Atlético, você usou isso, funcionou bem. Prova de que você próprio admite que foi um dos melhores jogos que o seu time fez. Em seguida, você altera isso, você volta ao sistema usual, né? E, coincidência ou não, o desempenho da equipe, é claro que é um adversário diferente, mas no anterior, com esses três zagueiros, o seu time até foi mais ofensivo. Você tem ideia de, para esse jogo contra o Operário, considerar isso, considerar essa possibilidade? Todas as possibilidades nós estamos considerando, estamos analisando, né? Tanto jogar da forma que a gente jogou contra o Atlético, como da forma que a gente jogou a pré-temporada inteira. Aquilo que eu tenho frisado sempre, a gente joga de acordo com o adversário. Então, a gente escolhe a melhor estratégia para o jogo contra o adversário. Às vezes pode dar muito certo como deu contra o Atlético, às vezes pode não ser tão bom como foi contra o Cascavel. Mas eu acho que a frustração do jogo contra o Cascavel é que o clima era muito propício para uma vitória e as coisas não aconteceram. Nós não fizemos um jogo técnico muito bom, só que no final a gente ainda conseguiu empatar e nós tivemos a chance de virar. Então, é jogo a jogo. Não dá para a gente, hoje, já prever como que nós vamos na quinta-feira. Ainda sobre o adversário, você falou de acordo com o adversário. Não sei se debruçou sobre esse operário, você viu? Muito. Você viu esse jogo do Coletivo, por exemplo? Nós assistimos, nós temos o nosso corpo de análise que cuida do adversário. Pegamos o máximo de informação possível e agora nós vamos trabalhar em cima dessas informações para tentar surpreender o operário na casa dele. Beleza? Fechou? 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 Fechou?